Olá, querido aluno concurseiro, quero falar com você que fez CNU Bloco 4. De novo, professor, parece que é o concurso inacabável, é isso. A gente tem algumas novidades importantes, eu quero mostrar para vocês quais são as suas novidades em relação aos critérios de correção da questão discursiva, conteúdo e idioma. E quero mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer a leitura desses critérios, especialmente para quem está pensando em entrar na justiça, fazer recurso disso, recurso daquilo, e até mesmo para quem vai fazer próximos concursos para entender como funcionam as questões discursivas. Se você está fazendo concurso, você precisa entender isso, e esse é um grande problema que existe aqui. Então eu vou explicar o que saiu agora, nós tivemos uma decisão liminar em que a banca foi em estado obrigada a mostrar os critérios de correção, e esses critérios foram mostrados, e nós vamos mostrar como é que funcionam esses critérios aqui, e vou mostrar o funcionamento para você. Legal? Meu nome é Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, jornalista, professor universitário, mestre em ciência da comunicação. O meu negócio é concurso público já há bastante tempo, avaliador de redações, mas enfim, a minha vida é a produção textual, a redação, o sistema de avaliação, que eu conheço muito por dentro do sistema de avaliação. Dá um joinha aí, vai, chama a galera aí, vamos movimentar aqui esses vídeos, vamos movimentar esse canal, para que o professor possa também trazer cada vez mais questões para ajudar vocês. Beleza? Então dúvidas e tal, vai mandando aí na caixinha, porque eu respondo, eu sou rapidinho na coisa. Então, vamos lá, eu vou ser super didático, porque é o que eu quero fazer aqui, é ensinar você a ler o edital no aspecto da avaliação, sistema de avaliação de uma discursiva. Você precisa aprender isso, porque afinal de contas, isso tem sido decisivo, como você já percebeu, em provas de concurso público. Prof, como é que faz para aprender a escrever? Eu tenho dificuldade, fala com o prof aí que... O prof tem produtos aí para oferecer, em termos de correção, de redação, etc, etc, beleza? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é, eu vou começar pela questão do idioma. Então, vamos eliminar, a gente está diante aqui das notas, legal, e agora a gente tem essas notas estipuladas. Saiu aqui uma divisão, eu vou começar pelo idioma. Então, vamos lá. Bem didático. Eu quero que você entenda agora isso que eu vou falar, que é super importante. Olha só. O que a gente tinha, então, que a nota era dividida em duas grandes partes, uma parte era de conteúdo, que seria corrigido por alguém da área, e outra parte de gramática, que seria de linguagem, que seria corrigido por um professor da área também, de letras. Pelo menos eu que estava no edital. Então, são duas correções, mas duas correções diferentes. Muito bem. Bom, sabemos pelo edital que valiam 50 pontos a nota. De conteúdo, 50 pontos essa parte de gramática aí. Bem entendido? Tá, entendi, prof. Legal. Então, agora, vamos lá. O que dizia o edital? 50 pontos de gramática era distribuída em estrutura, coesão, coerência, norma culta, e era isso. Ou seja, era um pacote de coisas todas misturadas, mas nós não sabíamos, por exemplo, quanto era a parte de desvios gramaticais. Isso não se sabia. Estava tudo dentro do pacote. Ok, professor, mas que horror o CNU... Mas sempre foi assim, e não é só a Sesgran Rio. Qual é a verdade? A verdade é que ninguém nunca deu bola para essa questão dos critérios genéricos. O critério genérico. Quando você coloca que a sua redação será avaliada pela norma culta, e não especifica absolutamente nada, não diz quanto vai avaliar a norma culta, pela estrutura do texto, não diz quanto é, pela coesão e não diz quanto é, na verdade é como se você não tivesse feito critério nenhum. Então fica à mercê do gosto do avaliador, bom senso do avaliador, que vai dar de 0 a 50 uma nota que ele achar, enfim, conveniente para você. Entendeu? É como se não tivesse critério nenhum. Eu venho brigando com isso há muito tempo, mas o meu grito é solitário. Legal? Por quê? Porque ninguém dá bola para os critérios de correção, nem você. Vamos lá, confessem agora, olha no olho do profe aqui e confessa. Quando sai o edital, o que você faz? Você olha lá, se tem bastante vaga ou se é cadastro reserva ou não, vê o salário quanto é, vê o prazo da inscrição, o valor da inscrição, e o salário, claro, que interessa, e o programa. E você viu que tem questão discursiva. O que você faz? Ah, tá, tem discursiva, tá, é, tem, é. Nem dá bola para a questão discursiva, porque não olha. Você deixa para a última hora, como todo mundo faz. E o que acontece? Eles fazem o que querem, por quê? Porque não tem pressão. Legal? Aí fico eu aqui berrando, não pode ser assim, tem que acompanhar como acontece nos vestibulares, no Enem, que é detalhado. O Enem tem cartilha para o candidato. Tem uma cartilha, você entra na cartilha do Enem 2024, você vai ver que lá está detalhado pelo que você vai ser avaliado. E essa cartilha serve também como rumo para o avaliador saber o que ele vai corrigir, para que, para que tenha lisura no processo. Eficiência. São princípios importantes. Não é assim? Legal. Muito bem. Tá, então ninguém dá bola, só eu. Bom, também há prazo para você contestar isso. Eu quero saber aí, você aí que está me olhando. Você contestou? Você entrou lá, disse, olha, esses critérios aqui não valem. Você contestou? Não. Ninguém fez absolutamente isso. Se contestou, me diz aí quem é que contestou. isso porque eu não fiquei sabendo. Mas vai lá. Beleza? Então isso é o primeiro ponto. Então não há pressão. O que está acontecendo agora? Como o CNU tem visibilidade, está todo mundo reclamando a coisa, está ganhando volume. Pode ser que a partir de agora a gente aprenda a fazer isso. Agora vamos olhar a régua, então, que os caras fizeram. Então há uma liminar na justiça que exigiu que eles apresentassem, recorrigissem a redação e dessem os critérios, justificando os critérios. Os caras fizeram isso. Então agora eu vou ser bem didático, tá? Eles dividiram 50 pontos de idioma em três caixinhas. Olha lá a nota que você tirou. De 5 em 5, legal? Sendo que os aspectos gramaticais, que é, digamos, a parte toda de pontuação, de gramática, né? Crase, concordância, regência, vale 25 pontos. Ou seja, vale metade dessa nota. Então, quanto vale a gramática? Vamos chamar assim que todo mundo diz. A gramática propriamente dita vale um quarto da nota. Então, cara, olha só, pode ter sido decisivo na sua avaliação. Isso aqui pode ter levado você a não ir adiante nesse concurso. Legal? Por isso que tem que treinar. Por isso que tem... Ah, não, mas na hora... Na hora não se resolve nada, meu querido. Então tem que treinar, saber o tempo que você... Treinamento é o tempo. Você precisa administrar o tempo, gerenciar seu tempo. Não pode levar duas horas para fazer isso aqui. Depois faz de qualquer maneira. Não faz nem rascunho, faz direto. Então tudo isso está dentro do pacote. Legal? Então, o que é que fala sobre gramática? Sim, vou começar pela gramática então. Metade da nota. Domínio da norma padrão de língua portuguesa. Adequação vocabulária. O que é adequação vocabulária? Se você usa um vocabulário próprio, ou seja, na verdade, o campo semântico da área do direito aqui, trabalhista, que era o problema que estava ali. Legal? Ora, eu não vi muitas questões, mas não vi gente usando palavras informais, coloquiais, da oralidade do dia a dia. Não foi isso que eu vi. Legal? Pelo menos nos textos que foram muitos, que eu corrigi e continuo examinando. A concordância, regência, colocação, pontuação. E aí fala em hierarquização dos sintagmas. Ok, tudo bem. Então aqui entra o pacote de língua portuguesa, e aí vai ganhar os 25 pontos? Quem? Aquele que tem ausência de erros gramaticais, quaisquer. O que isso significa? Se você errar uma vírgula, se você errar um acento, se você errar uma crase, uma regência, uma concordância, você já não concorre mais aos 25 pontos. Você vai perder 5 pontinhos e vai ficar com 20 pontos. Legal? Então, olha como é significativo, né? Porque um errinho de gramática que joga, perde, você perde 5 pontos, que podem ser super importantes na sua vida. Lembrando que o Enem deixa claramente que você pode ter até 3 desvios de gramática que continuam concorrendo à nota máxima. Por exemplo, são 40 linhas, a gente vai errar em algum momento. Todo mundo erra. Acho que foi mal feito. Mas aí é o critério da banca, então, ato discricionário, né? Não é assim que a gente fala, ato discricionário. Então, eles sabem o que estão fazendo. Muito bem. Vocabulário formal, próprio, padrão e tal, você ganha os 25 pontos. Tá, entendi. Bacana. Então, vamos ver. Vamos ver aqui o que mais que diz aqui. Então, o que vai acontecer com 20 pontos? Tá aí, os 20 pontos. Pequeno índice de erros gramaticais. Eu não sei o que quer dizer pequeno, mas vou imaginar que 2, 3 erros gramaticais, né? Vocabulário informal também vai ter 20 pontos, né? Então, se você teve 3 erros, mas usou um vocabulário bacana, não importa. 3 erros, você já não compete mais aos 25, vai ficar com 20 pontos. Qual é a diferença do 20 para o 15? É um índice considerável de erros quaisquer. Aí entra tudo. É ortografia, acentuação, etc, etc, etc. Muito bem. Qual é a diferença do pequeno para o considerável? A gente vai ser o bom senso do avaliador, né? E aí, vai ficar com eles. E depois, 10 pontinhos, índice de erros gramaticais e ortográficos incompatíveis. É aquele cara que errou um monte. Isso aqui pouco aconteceu. Por quê? Porque já houve uma filtragem muito grande nesses candidatos, né? Como vai corrigir só 9 vezes o número de vagas? Você já filtrou. Já filtrou porque eram 2 milhões e 100 de inscritos, que viraram 960 mil aproximadamente, porque muita gente... 54% de abstenção. E por aí vai. Então, já houve uma filtragem. Então, não aconteceu esse problema aqui. Quer dizer, não aconteceu. Aconteceu pouco. Eu não peguei ninguém que tenha... Peguei um ou outro, que teve muitos índices, muitos erros, e aí é grave. E o zero, que é grande índice de erros gramaticais de quaisquer tipos. Isso aqui não aconteceu. Quer dizer, eu nunca vi também zerar a gramática, porque nada salva. Eu nunca vi isso. Então, no caso, é o que os caras colocaram aqui, a gente vai entender. Muito bem. Segura agora, vamos... Entendido isso aqui, o que são os aspectos gramaticais, agora vamos olhar os aspectos textuais. Bom, quando a gente fala em aspecto textual, agora a gente vai entrar em algo extremamente subjetivo, né, gente? Por quê? Porque é a questão da coesão textual que entra aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Você fez lá, teve dois errinhos, tá? Então, você perdeu cinco pontos. Aí a gente vai para a coesão. Então, a gente vai ver se você tem elementos que ligam os parágrafos, elementos que ligam período, né? O interparágrafos e o intraparágrafo. Relação lógica entre as orações. O que é relação lógica? Que é o uso de conjunções. Embora, porque, uma vez que... Depois, articulação dos períodos. Quer dizer, a ligação entre um período e outro. Quando você bota assim, além disso, ademais, em função disso, dessa forma, ligando um período, ligando o outro. Eu já vou direto olhar isso no seu texto, né? A Boisberg tem um marcador que inicia o parágrafo e elementos coesivos dentro do seu parágrafo. O que mais? Processos de referenciação. O que é esse, professor? É se você se refere a um antecedente ou consequente. É o caso, por exemplo, do bloco 4, quando aparece, por exemplo, mulher, né? Mercado de trabalho, mulher, mercado de trabalho, insalubridade. Então, a repetição da palavra mulher. Aí você bota trabalhadora. O que você fez? Você usou um hiperônimo. Legal? É um elemento de referenciação. Então, você botou mulher, depois botou trabalhadora, depois botou esse grupo. Qual grupo? As mulheres, que são, por sua vez, trabalhadoras. Ou as trabalhadoras, que, por sua vez, são mulheres. Legal? Então, aí você tem elementos de referenciação. Você está usando uma técnica de referenciação. Esse grupo, dois S, pronome demonstrativo, retoma antecedente, é elemento anafórico. Então, você refere a um antecedente, está dentro desse pacote aqui. Então, quando eu analiso o seu texto, eu vejo se você usou os elementos de referenciação, como é que você substituiu a mulher. Se você botou, então, um elemento que começa o parágrafo, interparágrafos, e dentro do parágrafo, se tem um conector ligando períodos. Dessa forma, além disso, que é o intraparágrafos. Legal? E aqui também entrou a pontuação. O que eu achei interessante, porque essa pontuação já tinha aparecido lá nos aspectos gramaticais. Então, eu não entendi. Vai entrar a pontuação como aqui? A pontuação em relação ao estilo e não ao desvio? Interessante, porque se vai punir, vai punir duas vezes. Então, se ele errou a pontuação, vai punir duas vezes. Então, por que a pontuação é um elemento de aspecto textual? Vou imaginar que é em relação, não a um desvio, mas ao uso mais sofisticado, de ponto e vírgula, de dois pontos. É isso aí. Legal? Bom, aí eu olho aqui e diz assim, um texto, qual é a nota máxima? Dez. Então, dez, o texto tem que ser bem articulado, demonstrando o domínio no emprego de conectores, quer dizer, usou as conjunções, para expressar o que a gente chama de relação lógica. Então, conjunções, está uma vez que, por que, já que, embora, entretanto. O emprego de marcas de referenciação, então ele usou elementos que se referem no texto ao que já foi dito ou vai ser dito. A relação lógica entre os parágrafos, que é o parágrafo abre o parágrafo, um elemento que liga um parágrafo ao outro, a organização interna dos parágrafos, também se dentro existe elementos de referenciação, e na pontuação. Beleza? Então, ele está articulado também na pontuação. Bom, aqui isso vale dez pontos. Aí eu peguei alguns candidatos que faltou pontualmente no começo e na abertura de dois parágrafos um elemento de ligação. Será que eles vão punir por isso? Vamos ver. Pouca articulação das partes do texto com alguns problemas no emprego de recursos coesivos. Então, seriam alguns problemas, mas pouca articulação, não sei. Seriam alguns problemas, né? Então, há um problema pontual. Paragrafação inadequada, inclusive parágrafo único. Ele fez o texto com um parágrafo só, único. e pontuação inadequada. Então, também ficou complicado esse negócio da pontuação inadequada, porque já pede pontuação no item de desvios gramaticais. Bom, não ficou bem claro. Mas, de qualquer maneira, ou você tira dez ou você tira cinco. Então, eu pego o candidato que escreveu um texto com três desvios. Presta atenção no que eu vou falar agora. Três desvios o cara teve. Legal? Três desviozinhos. Então, ele perdeu cinco pontinhos. Não vou chorar. Perdeu cinco pontos, perdeu cinco pontos. Mas, ele ficou com trinta na nota de idioma. Então, se ele perdeu cinco, ele perdeu vinte. Então, ele perdeu cinco em desvio. E os outros? E os outros? E os outros quinze? Onde estão? Aí, a gente vai buscar. Seria onde? Aqui é dez pontos. Quer dizer, no máximo, ele botou alguns articuladores, se faltou uma coisa ou outra, ele vai perder cinco também. Então, ele perdeu cinco de desvio, cinco aqui de conteúdo, porque esqueceu de colocar um elemento, foi o que aconteceu, né? Você não botou em todos os parágrafos, um elemento que abre o parágrafo. Faltou em dois, por exemplo, faltaram dois parágrafos. Então, vamos, na pior das hipóteses, perdeu cinco pontos aqui. Teve três erros. Perdeu cinco pontos também, em norma culta, lá, em desvios gramaticais. Então, são dez. Ele tinha que ficar com quarenta. Qual é o terceiro item? Aí, a gente vai procurar. Estou procurando onde é que foi a lógica da coisa, né? Que são aspectos ortográficos que valem quinze pontos. Que é a ortografia. Grafia de vogais, maiúscula, minúscula. O que mais aí? Enfim, separação silábica. Isso é a ortografia, né? Legal. O curioso é o seguinte, que lá em desvio gramatical, já aparece também a questão de ortografia, né? Por exemplo, os vinte pontos, ó, fala ortografia, acentuação, concordância, ou seja, um erro, mesmo que sejam erros de ortografia, de acentuação, de novo aparece aqui ortografia. Então, eu não entendi. Se ele errar, ele vai ser punido duas vezes? Então, ele errou lá um erro ortográfico qualquer. Ele vai ser punido nesses dois critérios? Ou seja, olha como isso aqui foi feito, gente, assim, nas coxas, né? Isso foi feito rapidinho para atender, eliminar. Legal? É isso que aconteceu, né? Total domínio da régua ortográfica. Então, não teve nenhum erro ortográfico. Separação silábica está legal, acentuação está legal, maiúsculas e minúsculas está legal, ele vai ganhar uns 15 pontos aqui. Então, se eu tenho um aluno que mesmo em aspecto gramatical tenha perdido cinco pontos, e mesmo cinco pontos em aspectos textuais, eu tenho dez pontos, esse cara tem que ficar com 40, e não com 30. Legal? Não tem onde tirar ponto aqui dele. Não tem onde tirar pontos aqui dele, né? Você entendeu qual é a lógica aqui? Muito bem. Então, é assim que a gente faz quando examina a redação. Onde tiraram os pontos? Então, vou tentar, usando essa tabela, onde pode ter tirado os pontos. Ortografia, gente, aspecto ortográfico é objetivo, isso está no texto, né? Aspecto gramatical também. Está errado a crase, está errado a crase. O mais subjetivo, o mais complexo aqui, aquele que vai ser muitas vezes decisivo, é essa questão toda da coesão textual aí. Se não botar um conector abrindo um parágrafo, desconta cinco pontos, é isso que eu precisava saber. A gente não sabe. Então, mesmo que essa régua já melhore bastante, ela ainda não esclarece muita coisa. Beleza? Então, isso no aspecto do idioma. A pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte, é muito simples. Por que não colocaram essa tabela no edital? Não era para colocar no espelho. Nem precisava no espelho. Isso aqui já coloca no edital, como muitos fazem. Coloca no edital, olha aqui, aspectos ortográficos. Ortografia vale tanto, aspectos gramaticais vale tanto, aspectos textuais vale tanto. Descreve qual é que é, rapidinho ali, bota que vale tanto, 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 cada uma e pronto. Resolveu o problema. Por que que não fizeram isso? Ou seja, teve que alguém entrar com uma liminar, exigindo que eles apresentassem, gastando tempo, dinheiro, tumultuando todo o processo, para nada. Para nada. Mas isso só é a César Grand Hill, porque não é só César Grand Hill, não demoniza, porque todas fazem isso. Ninguém dá bola para os critérios de correção de uma questão discursiva. Nem vocês davam bola. Agora todo mundo se interessou por isso. A verdade é essa. Legal? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que foi agora o conteúdo. Vamos examinar o conteúdo? Vai lá. O conteúdo eram cinco comandos, você vai lembrar, né? E aí vem a definição, a régua de pontuação dos comandos. Olha só. Vamos ver aqui, então, se você está enxergando bem, deixa eu botar maior aqui. Vem aqui os cinco comandos. Então, lembra que tinha que definir de insalubridade, né? Definir e conceituar. São duas coisas. Varia cinco pontos cada uma, né? Então, a caracterização, tinha que botar lá, que ela está na relação do Ministério do Trabalho, né? Se não colocasse, não ganhava os cinco pontos. Então, aqui você tem uma coisa mais clara. Ou está ou não está. E não tem muita subjetividade, né? Você fez a definição correta do que é insalubridade, em relação àquelas questões físicas, químicas, etc, etc. Então, vai ganhar cinco pontos. Olha no seu texto, né? A argumentação, que é o segundo tópico, né? Em relação à proteção da mulher e tal, valia cinco ou dez pontos. Ou você conseguia responder claramente como está sendo pedido e ganhava dez pontos, ou você respondia parcialmente e ganhava cinco pontos. A empregabilidade, mesma coisa, dez pontos total, parcialmente cinco pontos. Então, qual era a empregabilidade? Eles estão aceitando aquela que está na régua. Ou seja, a empregabilidade não pode ser afetada porque é direito constitucional, blá, 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 blá. Legal? Quem disse o contrário vai perder aqui ou cinco pontos ou os dez pontos. Então, se você disse, não, a empregabilidade, você entendeu com uma maior parte de candidatos, achando que a empregabilidade é, sim, afetada. Por quê? Porque você entendeu na pergunta, não fica claro que é atrelada à lei, e sim, você imagina que é a prática, né? Porque o enunciado da questão não é claro, é mal feito, legal, e levou a uma outra interpretação, legal. Então, muita gente diz que a empregabilidade fez uma relação causal, né? Se existe a lei, e isso é uma relação de quem é inteligente, se existe a lei, a lei prejudica o mercado de trabalho. O enunciado, como foi feito, parecia que ele estava pedindo para você dar a sua opinião e não atrelar à lei, o que seria uma dissertação expositiva, aquela que é presa à lei. A argumentativa é que é opinativa, eu defendo o meu ponto de vista. Legal? Então, o meu ponto de vista é que prejudica, mas não deveria prejudicar. Então, eu peguei muitas redações de que o cara disse que prejudica, aí ele colocou, entretanto, existe a lei que protege, bom, então ele está dizendo que existe a lei, não desconhece que existe a lei, mas além disso, ele deu a posição dele, por quê? Porque o enunciado não está bem construído, o enunciado não foi bem feito, não atrelou a lei, tanto que os dois últimos itens, você vai ver agora, ninguém teve dúvida, porque estava explícito ali que era de acordo com a Constituição. aí você tem a dissertação expositiva, não é a sua opinião, é o que está atrevado à lei, é o conhecimento da lei. Por isso que a discursiva tem de ser sempre expositiva, por quê? Porque o que está se julgando é o seu conhecimento do programa, no caso aqui, a Constituição, CLT, os aspectos legais, é isso que estava em conta aqui, e não a sua posição. Portanto, não se poderia usar a palavra argumentação no segundo comando, porque a argumentação não é uma dissertação expositiva, é uma dissertação argumentativa. Então, há uma imprecisão vocabular que leva a uma interpretação dúbia. Tanto é possível essa interpretação que a maior parte dos candidatos, pelo menos quem eu examinei aqui, fez essa compreensão e foi punido. Punido por um problema que não foi seu, punido por um enunciado que não foi claro. Isso tem que ficar claro aqui também. A proteção à gestante valia de 5 a 10 também, então, aí tem lá, você pega a régua para ver o que é que na proteção à gestante pode ser nota máxima ou nota mediana, a compreensão total ou parcial. E a última, eles exigiram uma série de coisas aqui que eu achei curiosa, que são relativas à correlação aquela, porque a maior parte falou ali da questão da equidade, de tratar diferentes os diferentes, mas eles pediram uma enumeração de... Vamos ver se eu acho aqui, peraí que eu já mostro aqui para vocês, que é uma enumeração aqui, vamos ver se eu acho a proteção, onde é que está? Não, 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 não. Passou. Agora não achei aqui. Porque vem uma enumeração que eu achei um tanto detalhista demais e não, digamos assim, não está de acordo com o enunciado que foi dado. Legal? Está aqui a correlação, olha ali. Proteção à maternidade integral, proteção da criança, direitos renunciáveis, não podem ser afastados sobre a hipótese, dois pontos, proteção ao meio ambiente equilibrado, adequado, mas ninguém falou isso. Olha só, proibição de retrocessos, de tíquides é isso, igualdade é princípio que se aplica entre iguais, aqui tudo bem, a gestante e lactante se encontram em situação diferenciada, tudo isso aqui tinha que abordar para ganhar a pontuação, cada um valia dois pontos. Eu achei mágico isso aqui, porque o enunciado só falava em correlação, ficou uma coisa um tanto vaga, de qualquer maneira, o pessoal da área trabalhista aí pode até me corrigir, se for o caso. Beleza? Bom, agora, feito isso, você passa a entender um pouco mais como é que se deu o processo, até a gente compreende como é que se deu o processo, mas a curiosidade agora, para a gente fechar, a curiosidade é a seguinte. Então a nota está dada ali, a gente sabe que existe um critério de correção, mas aí vem uma curiosidade que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa aqui. Eu vou pegar esse recurso aqui, esse recurso, esse candidato aqui, eu vou olhar a nota que ele ganhou em conhecimentos específicos, ele ficou com 19 pontos. Como é que ele conseguiu tirar 19 pontos? Que mágica foi que aconteceu aqui? Por quê? Porque a nota era de 5 em 5, ou de 2 em 2. 19 não vai fechar nunca. Então o que aconteceu aqui? Quem é que sabe me explicar? Você quer me dar uma sugestão? Eu vou tentar descobrir. Eu vou ter um palpite aqui, que isso aqui eles fizeram aleatoriamente, e a régua, aquela de correção, foi feita simplesmente para satisfazer a questão da justiça, mas não foi aplicada na hora que corrigir, deixaram a mercê do avaliador fazer conforme o seu gosto. Se ele tivesse mal humorado, imagina, os caras corrigindo não sei quantas redações, se ele não tem lá uma régua para que ele se mantenha fiel, aquela régua de correção estrita, é lógico que ele vai dar pelo bom senso dele, você está dependendo do bom senso do avaliador para ser aprovado. É isso. Então, por isso que houve tanta discrepância, por isso que você pega redações boas em idioma, que teve dois desvios, você vê que tem uma estrutura dissertativa, há elementos coesivos, pode ter pontualmente uma falta aqui e ali, e o cidadão perdeu 20 pontos na nota. Mas como é que pode perder 20 pontos na nota só com três desvios? Não, é muito isso. Um bom senso aponta que tem alguma coisa errada. E como essa vaga vai ser decidida? Em detalhes, décimos, é isso? Então, certamente, haverá injustiças aqui. Aliás, nenhuma novidade, concurso público. Não é a primeira vez que isso acontece. Beleza? Então, galerinha, fica a dica aí, para você entender como é que é. Eu quero ser o palpite agora. Você vai me dizer o que você achou de tudo isso. Eu sei que você enluta um horror. Eu quero que você também comece a pensar em plano B, no que você vai fazer. Não adianta ficar só preso nisso. Mas eu vou atualizando vocês com essas regras de correção, porque eu acho que, como professor, eu acho que tudo é uma aprendizagem. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso e aprender alguma coisa. E uma coisa que é importante aqui, você começar a aprender. Como é corrigida a sua redação ou a sua discursiva em uma prova de concurso público. Você precisa conhecer essa mecânica. E é isso que boa parte dos candidatos vai fazer sem saber exatamente. Ele está preocupado em conhecer a legislação, ele está preocupado em olhar o programa, mas ele não conhece o gênero, não conhece a maneira como é corrigido, nem os critérios que são corrigidos. Isso é isso que eu tenho observado na maior parte dos A11. E todos são alunos competentes, gente da área. Não estou falando com aluno lá do ensino médio, não. Estou falando com gente que já passou por vários processos e passou por uma filtragem aqui, porque esses textos que chegaram até mim é um texto muito bem filtrado, à medida que vocês são nove vezes o número... Então, é um número filtrado. Legal? Beleza aí? Manda sua diquinha aqui. Estou ligadão. E tamo junto aí, hein? Manda sua diquinha aqui. Manda sua dequinha aqui. E aí Manda sua dequinha aqui. A CIDADE NO BRASIL